Isso aí, Colômbia, Palestina, Jacarezinho aí, Pabllo, tudo relacionado aí, manda bala aí. Colômbia, Palestina, Jacarezinho aí, Pabllo, tudo relacionado aí. Abrindo o microfone. Acho interessante a fala do entrevistado, Portinho, porque está em andamento, e essa foi a causa da mobilização, uma das causas, uma reforma tributária pautada pela premissa da austeridade fiscal, quer dizer, uma reforma tributária que o Paulo Guedes teria todo orgulho e prazer de apresentar aos brasileiros, especialmente na Fiesp, teria orgulho de apresentar, aumentando a carga tributária dos mais pobres e das pessoas da classe média e diminuindo a carga tributária dos ricos, quer dizer, essa é a representação, a prática da austeridade fiscal, uma prática neoliberal, é a representação definitiva de que há uma falência da democracia, para dizer o mínimo, para dizer, uma falência talvez esteja exagerando, mas a democracia no atual momento, em nível nacional, está caudicante, né, e o Boa Aventura fala muito sobre isso, né, é uma democracia fragilizada em que não é a voz da maioria do povo que fala e que é representada nos parlamentos e nos executivos, né, que são eleitos, são eleitos pelo povo e adotam medidas e práticas que vão contrário ao interesse do povo, né. Então, nesse sentido, todo apoio, toda solidariedade ao povo colombiano que saiu às ruas, assim como saíram às ruas os chilenos em 2019, contra inúmeras reformas também que desatendiam ao interesse da população em sua maioria, assim como o povo boliviano saiu às ruas para defender uma eleição que a OEA considerou ilegal e prendeu o Evo Morales, né, impediu a sua eleição, a sua reeleição, e não houve, depois desse processo, nenhuma identificação de que houve fraude eleitoral. Então, nesse sentido, eu diria que o movimento do povo colombiano, assim como o movimento do povo chileno, assim como o movimento do povo boliviano, em episódios recentes, todos devem servir de referência e, de alguma forma, modelo e inspiração para que o Brasil, há um tempo atrás, eu diria assim que puder, mas talvez seja necessário antecipar isso e sair o quanto antes, porque o grito do movimento negro, nós queremos viver, nos deixem viver, é um grito de todos os brasileiros pobres e vulneráveis, né. Eles estão permanentemente nos condenando à morte, né. Eles, aqueles que têm poder, aqueles que têm armas, né, que é um contingente minoritário do ponto de vista constitutivo, mas do ponto de vista do poder e da força é um contingente muito expressivo, né. E chegou, chegou, chegou a Brasília e está comendando o país numa república de milícias, né. E acho, sim, Portinho, fazendo um breve referência à pergunta que tu me fez, tem relação direta com o que está acontecendo na Palestina, onde o poder bélico de Israel, o imperialismo israelense patrocinado fortemente pelo dinheiro e armamento dos Estados Unidos e contrariando todas e inúmeras decisões, por mais tímidas que sejam da Organização das Nações Unidas, ataca a Palestina sem a menor dó nem piedade, destrói a Palestina, condena civis à morte, crianças à morte, mulheres à morte e bombardeia a região da Jerusalém Oriental, que é definitivamente, é uma área da Palestina e estão tentando expulsar os palestinos de lá, umas pequenas áreas dominadas pelo, sob o controle da Palestina, né. Então, Colômbia, Palestina, Jacarezinho, são definitivamente assuntos que estão todos, de alguma forma, interligados, porque representam, em alguma medida, a opressão, o assassinato, o genocídio, o extermínio das aquelas populações que estão em maiores condições de vulnerabilidade e menores condições de defesa. Para falar em condições de defesa, só para ficar num exemplo, os ataques do Hamas, que eventualmente chegam a Jerusalém ou Tel Aviv, são ataques de baixo poder bélico e costumeiramente repelidos pelas baterias antiaéreas israelenses, né. Então, quando a grande imprensa chama de uma guerra, coloca em patamares de igualdade de forças, Israel e a Palestina estão fazendo como fazem quando dizem que Lula e Bolsonaro estão em dois espectros opostos no esquadro político. Estão mentindo, porque não é verdade. Há um lado que é absolutamente frágil e quase indefeso, e outro lado que é opressor e detém toda a força e todo o poder para, diz de mais, destruir o seu oponente. É o que acontece na Colômbia, é o que acontece na Palestina, no Israel, no Oriente Médio, e é o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro e na periferia das grandes cidades do Brasil inteiro, onde a população, preferencialmente negra, mas pobre também, branca, de toda a cor, mas de uma classe só, a classe pobre, está sendo oprimida e destruída há séculos. Classe miserável. Não é qualquer pobreza. E ainda sobre a questão... Sabe que aqui, hein, ô Leonel, só para mim não perder o gancho aí da fala do Pablo, e ali que eu tinha falado que esses fatos estão interligados, estão interligados na realidade por essa origem colonialista e do capitalismo que está por trás das três operações, Jacarezinho, Palestina e Colômbia, e também se interliga, né, Pablo, nessa questão da mídia, que tu falaste aí dessa questão de falsear com a verdade e tentar transformar os palestinos em vilões que atacam o Israel, né? Na realidade, é o mesmo enquadramento que se dá ali para as manifestações na Colômbia, que se deu na Bolívia, que é o povo baderneiro na rua, quebrando coisas, né? E é o mesmo enfoque que a nossa grande imprensa deu para Jacarezinho, né? Portinho. Eu me dei o trabalho de assistir o Jornal Nacional, né, no dia seguinte ao fato de Jacarezinho, só para ver qual era a cobertura que iam dar. E aí a cobertura foi exatamente no sentido que eu tinha certeza que ia ser, que dos 28 pessoas assassinadas em Jacarezinho, 26 tinham passagem pela polícia, né? E aí a gente volta lá para a política de combate às drogas, né? Que o Paulo falou tão bem no começo, né? Que as passagens da polícia... Aí as passagens da polícia todas eram crimes menores, né? De tráfico de drogas ali, né? E desacato à autoridade. Eram as passagens pela polícia, né? E a mídia transita em julgado, assim. Então, tu vê que até nisso se interligam os fatos, né? Fazer uma observação, me permite. É muito boa a fala da Carla e do Paulo. Assina embaixo tudo o que eles disseram. Achei sensacional. E a questão do... Desse genocídio, né? A questão da vacinação, né? Que a gente falou da vacinação. Ou, melhor, antes disso. Hoje, na Folha de São Paulo de hoje, tem uma coluna do Silvio Almeida, que é um brilhante professor da aula nos Estados Unidos. Um cara brilhante. Vale a pena lê-lo sempre. O Silvio Almeida faz uma comparação com o período pós-escravidão em que o negro era tratado como suspeito quando saía à rua e não tinha trabalho. Tu falou há pouco no crime de vagiagem, né? De vagabundagem, né, Portinho? E hoje, as pessoas são mortas no Jacarezinho, em qualquer lugar do Brasil, como são rotineiramente mortos. Num episódio que está naturalizado no Brasil, né? A morte de negros pobres está naturalizada. Infelizmente, é uma tragédia. E são tratados como suspeitos nesse olhar da empresa. São suspeitos. Sim, mas esse é o tratamento que se dá para suspeito no Brasil? E quando a gente fala da disparidade de armas, Portinho, é alguém lutando com uma metralhadora e outro com uma funda. Ou, como nos crimes costumeiramente cometidos contra o pessoal do MST ou do MTST, é metralhadora, fuzil contra pá, inchada ou tijolo, né? Essa é a desigualdade de armas que é uma característica do Brasil. A desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, os miseráveis. E é uma desigualdade também na capacidade de se defender, né? Na capacidade de se defender. E não proteger o resultado, porque não garante nenhuma segurança, ao contrário. Garante só que um alvo está desenhado no peito de cada um dos membros dessa população fragilizada, né? O que é um alvo está desenhado no peito de cada um dos membros dessa população?